Já falamos sobre diagnóstico, tratamento, manutenção do tratamento de incontinência urinária e uma das maiores causas das perdas urinárias vem da fraqueza muscular. Mas por que ocorre a fraqueza da musculatura do assólio pélvico? Inicialmente essa fraqueza ocorre pelo uso indevido e pela sobrecarga dessa musculatura. Nós já falamos anteriormente que o assólio pélvico é o chão do nosso corpo e nele nós fazemos a sustentação de alguns órgãos que ficam localizados na nossa pelve. E ao longo da vida, realizando tosse, espirro, durante a gravidez ou quando ganhamos um pouco de peso e com a obesidade de algumas pessoas, ocorre uma sobrecarga maior ainda de todos esses órgãos que estão localizados no nosso abdômen e na pelve. Quanto mais peso tivermos no abdômen, maior vai ser a sobrecarga nesses órgãos e posteriormente nessa musculatura que está lá no nosso chão. Vocês lembram em um dos meus primeiros vídeos que eu pedi para vocês fazerem um teste de assoprar a mão ou de provocar uma tosse? E de perceberem o que vocês sentem lá na região da vagina é aquele peso dos nossos órgãos empurrando a musculatura vaginal. Se numa simples tosse ou num simples assopro nós já sentimos esse empurrão, imagine ao longo da vida. Quantos anos você tem? Por quantos anos você passou tossindo, espirrando, pegando peso, abaixando, levantando, várias gestações e até ganhando peso e sobrecarregando essa musculatura? O que ninguém conta pra gente já na juventude é que nós devemos realizar a contração dessa musculatura do assólio pélvico antes de realizar a tosse, o espirro, pegar peso ou fazer qualquer sobrecarga que vá contrair demais uma musculatura do abdômen e do assólio pélvico. Dica valiosa, hein? Neste vídeo você conseguiu entender como fica fraco o músculo e também como prevenir isso. Nós devemos orientar o maior número de mulheres a realizar sempre as contrações prévias antes de realizar a tosse, antes de realizar qualquer esforço abdominal. Guardem essa dica e sempre lembrem de eu falando ela, hein? Fiquem ligadas que toda quarta vai muito mais orientação pélvica e sobre saúde aqui no quadro Prevenção e Saúde do Correio Nogueirense.